Os bons motoristas que não cometerem infrações de trânsito durante um ano poderão ser beneficiados com isenções fiscais e tarifárias. A medida está no cadastro positivo, que deverá ser implantado até novembro. Para fazer parte do registro, o motorista deverá ter uma autorização prévia, de acordo com o seu histórico de comportamento no trânsito. Segundo o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, o cadastro positivo dará aos governos estaduais e municipais a possibilidade de presentear o condutor que zela pelo bem-estar de todos no trânsito. As bonificações podem ser de diferentes maneiras, desde um desconto no seguro ou até a isenção no IPVA. A assinatura foi realizada no lançamento da campanha do Maio Amarelo. O mês foi escolhido para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O Brasil é o quarto país com o maior número de acidentes. No ano passado, foram 870 mil, com mais de 20 mil mortes nas ruas e avenidas do país.